Olá meus alunos, aqui é o professor Rogério de desenho e agora a gente vai começar um módulo novo sobre mangá e anime, mais focado em mangá no caso. Mas como os dois assuntos sempre caminham juntos, vamos primeiro definir nessa aula, vamos entender o que é mangá e o que é anime. Então nessa aula aqui vão ter alguns exemplos de desenhos de mangá e depois uns pedacinhos de anime para vocês verem o estilo. O nome mangá, ele vem de uma obra de um artista japonês muito famoso, talvez um artista japonês mais importante para o Japão, que é o Katsushika Hokusai. Se você viu as aulas lá de composição, você deve lembrar da grande onda de Kanagawa que a gente viu no trabalho assimétrico. Ela foi feita pelo artista Hokusai. Em 1814, Hokusai usou o nome mangá pela primeira vez. Ele fez uma obra de 15 volumes chamada Hokusai Mangá. O que nós entendemos por mangá hoje em dia são histórias em quadrinhos, num estilo próprio que foi criado por Osamu Tezuka nos anos 50. Mas Hokusai usou a palavra no sentido de esboço, tradução de mangá seria desenhos inconsequentes, a tradução mais antiga. Hoje em dia a gente usa como sinônimo de história em quadrinhos. Então vamos ver alguns exemplos, está passando aí alguns exemplos, alguns exemplos do trabalho do Hokusai. E agora a gente vai ver alguns exemplos de vídeos aí, mais antigos, mais novos, para ver como o anime pode ser variado. E anime vem da palavra animação, né, animation. E ela quer dizer exatamente isso, desenho. No Japão a palavra é usada para qualquer animação, sendo produzida no Japão ou não. Eles chamam qualquer desenho animado lá de anime. Nós aqui do ocidente que usamos a palavra anime só para desenhos animados japoneses ou de estilo japonês. Mesmo feito no ocidente. Com o mangá acontece a mesma coisa, né, antes eram só os quadrinhos japoneses e hoje em dia a gente usa para qualquer quadrinho que use o estilo mangá. O estilo mangá também é muito variado, como vocês estão vendo aí, e tem centenas de estilos diferentes, possibilidades diferentes. Então nessa aula a gente vai começar para esquentar e faça o seu desenho em estilo mangá, inspirado em qualquer uma das imagens que você viu aí, ou em algum outro mangá que você gosta. E capriche bem no seu desenho. Até a próxima aula.